A gente tem um assunto a tratar, temos um assunto antigo. Eu gostaria muito que você falasse na frente dela tudo que ela merece, porque essa mulher me traiu. Primeiro, eu tenho que te agradecer por essa belíssima homenagem, vir de vermelho, eu sei que foi um carinho. Eu sou uma melegal. Já deu tempo, né? Não, eu comecei agora, tem 10 meses de mandato só. Largou-se, presidente. 10 meses. Faz um favor pro Brasil, presidente. Eu não sei se ela cai, eu sei que a torcida é grande. A torcida, você acha que é a torcida da nossa Paraíba também? A torcida do Brasil inteiro, presidente, é grande, né? E você acha que eu volto no próprio governo? Tomara que não. Para com isso. Dois mandatos já basta, né? Faz de bom tamanho. A gente tem um... Vamos deixar o caminho livre pra outras pessoas também. Por exemplo... Ah, que lindo. Ela é jornalista, ela é imparcial, ela não pode dar... Com boas propostas, com boas intenções, né? Mas vamos fazer as fases? Eu não gosto de ficar de mal de vocês. Isso é inédito. As fases de Raquel Scherazade e Dilma Rousseff. Vamos, João. Aí foi demais, aí foi demais. Aí é o amor, é pelo amor.